Recuado, impaciência de Namur lá por fora, atenção, foi dada a partida para o quarto pairo, partida regular. Zimmerman toma a ponta, cabeça e pescoço de vantagem, vai avançando, necessário Bode, necessário Bode vai levando o meio corpo, um corpo inteiro, lá por fora vai avançando, o Lorenzo, Lorenzo avança por fora, tomou a segunda e Namur, o favorito botou o terceiro, Red Spirit corre em quarto, Neto Bial em quinto, em sexto lá por fora, Now Forever, em sétimo Zimmerman, entram pela variante, Namur avança lá por fora, trazendo consigo o Lorenzo, Lorenzo avança sobre o necessário Bode, Namur avança lá por fora, Red Spirit, quatro em linha, cabeça com cabeça, lutam pela primeira colocação, lá por fora, Namur com Red Spirit, Lorenzo junto a serguenteiro, necessário Bode, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, avança Namur por fora, avança Red Spirit, Lorenzo se atrasou para terceiro, cá por fora, Now Forever avança, pisar a seta dos trezentos do vencedor, Namur tem a ponta, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, cá por fora vai avançando, Zimmerman com Red Spirit na luta pela segunda colocação, Namur tá brigando, um de luz de vantagem, Zimmerman avança por fora, tomou a segunda e Namur tem a ponta, com três e quatro, cá por fora Zimmerman tomou a segunda, Indiano Mestre em terceiro, cruza uma faixa final, Namur, segundo entre Indiano Mestre, Zimmerman, depois Neto Biel, Red Spirit, Lorenzo, Now Forever, até necessário Bode, o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, para Namur.